E aí E aí E aí Baixa, confirmada Granada Acertaram em mim! Recarregando! Tô contigo, cara! Cuidado pra mim! Manda reconhecimento pra cá! Entendido! Vante na estação! Vante aliado na área! Cuidado! Vante saindo da A.O. Confirmado! Inemigo morto! Vante! Na! Drone! Perdemos! A.V.S! Mãozhar! Vante! Tentando, menina! Baixa confirmada! Tomando a liderança! Tô vendo um inimigo! Contato! D ну e tão na cremin' Tentando a liderança! D Me deus, Ed! Bante aliado on-line! Tenho carregando! Plantando menina! Bante inimigo ativo! Sempre tato lançado! Tamo na liderança! Tô recarregando! Trocando pente Manda reconhecimento pra cá O pai tá on Atrás de você Combustível do vante acabando Voltando pra base Inimigo ganhando terreno Para eles Vante inimigo no ar Trocando pente Tô contigo Um vante nosso na água Plaqueta assegurada Perdemos a liderança Confirmando baixa Baixa confirmada PNR aliado na área Eles estão na liderança Vante aliado online Tô contigo Vamos lá, vamos lá. um confirmado o 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